Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Luz, eu sou o Coynob, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é o Alanius Koyliang aqui com vocês. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanius do Gelinho, porque nós vamos continuar aqui com o gameplay de Mortal Kombat Shaolin Monks em Full HD que nós estamos jogando aí. No primeiro vídeo vocês deram um feedback bacana lá pra nós, vocês curtiram e tudo mais. Então a gente está trazendo aqui uma parte 2 e lembrando, a gente vai continuar só se os vídeos estiverem tendo um retorno legal. Vocês dando feedback, deixando like, compartilhando com a galera. Então, se vocês estão curtindo, cara, esses conteúdos assim da gente trazer no gameplay, deixa o likezinho aí, compartilha, comenta e tudo mais, porque isso ajuda a gente também a trazer esses outros conteúdos pra vocês. Então, Alanius, sem mais delongas, meu amigo, vamos continuar aqui de onde a gente parou. A gente tem que entrar nesse portalzinho aqui em direção a Kitano, não é isso? Acho que vai ter até um cutscene aqui agora. Vamos lá, vamos lá. É a Kitano agora? Ih, tem cutscene. Ah, isso foi depois daquela reunião lá que eles fizeram treinando, né? E o Raiden, o Raiden Tsung conversa com eles e fala pra poder atravessar o portal. Aí vai o Raiden, o Raiden mesmo, dá uma arrumada no portal ali pra eles não ficarem ferrados depois no teleporte, né? Pra eles não morrem, né? É. Vai, Johnny. Olha que danado, mano. Ele tá pensando se ele vai, se eu não vai. Aí foi, né? Pilantrinha, safado. Nossa, agora vai vir aqueles bichos com roupa roxa, Alanius. Ele vai mais escondido pra roubar a Frag. É, pilantrão, mano. Igual ele fez na Wuxia Academy quando a gente tava lá no outro vídeo. Pô, Raiden, nem poder providenciar uma aterrissagem suave, mano. Se eu for morrer aqui, então vai ser por honra da minha família. Muito bem. Eu acredito que eu vou ser um amigo de Liu Kang. É, ele chamou o Scorpion de Liu Kang, tá vendo? Olha que absurdo. Mano, a gente já comentou, são cosplayers, entendeu? Eles são tão fãs de Scorpion e Sub-Zero que até vestiram igual, mano. Exatamente, mano. Olha, tá falando de se encontrar a Sonya lá, poder tomar cuidado, que muda até os guerreiros mais honrados. Olha, lógico que vai mudar. Depois do Baraka tacando a parede aqui, EG. Nossa, esses bichos são chatos. Toma. Ai, ai. Vai, Alanius, porra. Ai, ai. Ai, papai. Ué. Esses bichos são o maior risco, mano. Os caras não tomam as porradas, não, velho. Ó. Pode roubar, mano, de ficar dando teleporte aí. Toma. 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 Nossa senhora. Agora nós batemos esse cara, hein. Eu fiquei com dó agora. Só que não. Eu não fiquei, não. Ah. Eles não caem na minha cordinha. Toma. Pilantrage, mano. Vamos lá. Acho que é pra cá mesmo, né, Alanius? A gente tem que ir. Acho que eu lembro mais ou menos. Ah, a gente vai descobrindo. Acho que é por aqui. Tome. Olê. Ué, onde é que você mandou o cara? Ah, ele fugiu. Nossa senhora, tadinho, mano. Ele desce e volta pro ar, desce e volta pro ar lá. Olha aí, ó. Fujão aqui, ó. Fala, amigão. Vamos? Caralho, mano. Você viu a emendada que eu dei? Eu vi? Caralho, eu teleportei com o Scorpion e consegui fazer o cara quicar ainda. Que da hora. Eu não sabia que dá pra fazer isso, não. Uh. Vem cá, amigão. Vem. Ah, pena que não deu pra eu pegar na minha cordinha, mano. Pronto. Nossa senhora, mano. Esse cara põe igual cachorro sem dor, tadinho. Isso aqui é o vício tomando conta, gente. Ah, Living Forest. Aqui não, cara. Ah, não é não? Ah, é verdade. É verdade, pô. Erramos. Era naquela parte ali mesmo que a gente passou em cima. A gente tinha que seguir em frente, eu acho. Aqui é onde a gente vai encontrar o Reptile depois. Aqui. Aqui eles não vão deixar a gente ir por causa da estátua que tá barrando ali, ó. É. A gente precisa daquele socão. History of Ruins. É. Punho da Ruina, o nome do negócio, velho. Por que que não falou, tipo, soco quebra pedra? Só isso. Por que que tem que ser Punho da Ruina? Soco do Chris. Tá ligado? É. Soco do Chris, boa. A gente nem precisa enfrentar esse cara de novo, não. Mas vamos bater, porque é sempre bom, né? É sempre bom bater um pouquinho. Como a Lannis tá ali bem servido, batendo no colega ali, vou bater no amigo dele aqui. Ah, tem uma borrinha aqui. Ah! Oh, não consegui encaixar meu pãozinho. Oh, chatechou! Nossa senhora. Vem cá, filho. Tome. Tome. Nossa senhora, irmão. Ele tá aqui ainda. Ele fugiu do... Ele fugiu do C, mano. Isso foi da hora. Vai, subiçado. Mano, o bicho não consegue pular um degrauzinho, mano. Parede invisível all over the place, filho. Nossa. Que isso, mano. Você tá muito abusado, boa, Lannis. Caramba, velho. Esse cara é abusado, velho. Ai, que delícia. Esse Spine Hips. Spine Hips. Ai, ó, pichula. Me dá, pichula. É. Vamos lá, agora vamos dar uma partidinha de leve. Daqui a pouco a gente consegue Mutality também, né, mano? É. Ah, rebelícia. Mutality de bosta nessas duas dicas de passagem. Puta, mano. Nossa, bota de bosta nisso, meu mano. Credo. Caramba, mano. Vamos lá. Prosseguindo. Ah, é aqui mesmo, Lannis. Você lembra? Vamos lá. Monastério do mal. Monastério maldoso. Loading. É aqui que a gente encontra a Kitana mesmo, quer ver? Aí, ó, ela aí. Aí, ó. Hã? Ela é engraçada, né, mano? Venham, mortais. Encare a princesa de Outworld. E ela vai e corre. É, pois é. Eu falei, chamou o papai e fugiu, por quê? É. Princesinha mequetrefe essa, viu? Tem que trocar uma ideia com o Liu Kang, já que eu tô como escorpio. Ó, Kitana pra ajudar eles a vencer o Xangão. Alannis, que isso, Alannis? Você concorda com esses complô aí, Alannis? Então, na verdade, há indícios de que é eu que tô falando pra isso acontecer, entendeu? Ah. Mas eu acho que esse Raiden aí é o Raiden mesmo, esse aí, ó. Porque a ideia é chegar lá e a gente ser morto pelas três, entendeu? É. Vai lá, vai lá bater na Kitana. Aí chega lá e a gente apanha das três. Mas eles acham que, né? Eles acham que nós é fraco. Só que nós não é fraco. Deixa eles achar, deixa eles achar. Só deixa vir, mano. Nós não é fraco porque, ó, nós dá rasteira. Nós dá rasteira, nós nos teleporta, entendeu? Vamos subir esse trequinho aqui de uma vez, porque a gente tem que jogar os caras no espetinho lá embaixo. Sobe, sobe tudo. Aí, ó. Ó. Well done. Mano, um teste de sua might pra você puxar uma alavanca, hein? Né? Vamos descer aqui, que a gente tem que jogar esses caras nesses trequinhos pra poder abrir a porta. Chega aí, irmãos. Chega aí. Nossa senhora. Acho que o cara foi em todos os lugares, menos um espetinho. Boa, Lânio. Deixa eu jogar esse cara pra lá. Pronto. Boa. Aí, ó. Já abrimos ali. Agora você vai apanhar que nem cachorro sem dono, filho. Ah, fugiu. Fugiu. Cretino. Volta aqui, irmão. Vem cá. Ai, Alarius. Tô preso na parede invisível do jogo. Aí. Eles não sabem pra subir escada. É? É incrível. Opa. Fugiu. Tinha chichua. Ué? Pegou. Pegou não. Ué. Não. Sumiu. Sumiu mesmo. Ué. Acho que pegou sim. Sim, seguiu, Little One, seguiu-me para a pernação, seguiu-me para a pernação. Quebrar a vida é tão bom, mano, dá prejuízo para o Shao Kahn, prejuízo para o Shao Kahn, para ele botar na conta do Shenzung. Pô, Shenzung, você não matou os caras que quebraram o nosso palácio todo, caralho? Vai pegar o de Shenzung e vai fazer ele. Olha, Pichu! Olha, Pichu! Chega aí, mano, chega aí. JRPG! Não é hora de pensar nos JRPG não, se quiser. Pô, que legal, mano, dá para poder fazer, emendar essas paradas aqui com o teleporte do Scorpion mesmo. Olha! Que legal! Descobrindo coisas com o personagem. Não, não, vai atacar nada em mim, não. Achei! 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 Nao, ao, ao! Nossa Senhora, pegou. Achei! 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 Sai daqui, irmão. J.I.P.G. J.I.P.G. Ai, mano do céu. Esses caras estão muito nervosos. Aí, aí. Ô, irmão. Deixa eu bater no seu colega em paz ali. Dá pra ser? Filhão. Filhão. O que é isso? Cai, tem que jogar o cara na unha ali. Ah, é, né? Tem esse negócio no da unha, né? Tinha esquecido. Au. Nossa senhora, se os caras me deixarem mexer, velho. A um já foi. O cara tá atirando em mim ali, mas eu não tô nem vendo onde tá vindo os títulos. Nossa senhora, errei. Mano. Pronto. Ah, é o M12. Boa. Tem um teleportezinho delícia ali, ó. Nossa, olha o HP, mano. Caralho. Esses caras foram fodas agora. Caramba. Vamos dar preju. Dá preju, dá preju. Aí, ó. Você vai ver quanto é que tá o preço dos vidros, viu, Shinsu? Você vai ver, mano. É feito com açúcar. É baratinho. É. É cenográfico, é cenográfico. Ah, meu Deus, a bichinha é só ameaça, né, mano? E não faz mais porra nenhuma, eu vou falar com você, viu? Pergunta. Como é que eu vou me atrasar pro meu próprio funeral? É? Putz, cheguei tarde. Olha eu enterrando ali. Aí, Alandis, agora nós temos mutarites. E aí, Eita, porra. Bom, senhora. Ah, não deu pra fazer isso que eu queria, não? Ah, eu posso dar socão. Essa senhora. Ah, tá. Tem que fazer o mortality. Cá, vamos mortalizar. Vem cá. É. Aí, ó. Mutality. Ah, meu, meu. Ah, sobrou só esse aqui que é imune, é fatality. Ah, de catarra aí. Boa. Aí. Aqui, ó. Negócio que a gente ainda não consegue quebrar. Pra variar. Ah! Isso não! Aí. Olha nas opções de... Bem mortality, bem mortality. Nossa, pior que eu não lembro, mano. Dá pausa e olha nas opções. Vê se tem os seus. Vai lá no... Specials, combos, basic moves, fatalities ali, ó. Acho que é no fatalities. Volta. Ah, é triângulo. Ali, ó, fatalities. Ah, esse stomp... Ué, não tem seu mutality, não? Hã? Tem mais um aqui, ó. Que estranho, mano. Por que não apareceu o seu? Pera aí que a gente fala aqui agora. Ah, esse aqui. Dois pra cima, baixo cima. Ah, pá. Ah, beleza. É isso mesmo. Dois pra cima, baixo cima e triângulo. É isso mesmo. Tá. Vambora. Só esperar carregar de novo. Ah! Aí, ó. Mutalidade efetuada. Hein? Nossa. Nada a ver. É muito fraquinho, né, mano? Nossa, tadinho, mano. Esse sofreu. Ó. Sincronia, filho. Praticamente tipo o Ariane dos Santos. É? Ah, meu irmão. Deixa eu bater no seu colega em paz, véi. E aí, tem cachorro. É, tem cachorro. É, tem cachorro. Vamos matar todo mundo de uma vez aqui e deixar... Olha, sobrou uma meia vez ainda, rapaz. Nossa senhora. Esse cara tomou combaia de nós dois ali, você viu? Vem cá, filhão. Vem cá, filhão. Ele não quer vir, não, mano. Ué? Vai, filho. Ele ficou deitadinho e custou a morrer, você viu? Esmaiou. Que isso, mano. Sincronia nesse acrobacismo, assim, é pra poucos. Ai, ai. Quem tá rindo de nós? Isso é a Kitana safada. Prendeu com a mãe dela, né? A risada maligna, assim. Ok. Mano do céu, que massacre. O que nós estamos fazendo aqui? Tome. Olha eu comemorando ali. Ai, mesmo? Sim, tipo assim, tipo assim, yes! Ai, foguinho. Tostar. Aquele rotão. Capreiro. Uma azia braba. Isso que eu ia falar, mano. Azia. Eu comeu aquele temperão do inferno lá, feito pelo Conchi. Você viu aí? Caiu muito bem, não? Ah! Tome. Tome. O bom é que esses combosinho leves no ar, segura o bichinho lá pra você poder fazer mais coisa depois com os ataques. Ah, Kitana, você tá de sacanagem. Você tá vindo com armadilhinha pra cima da gente aqui, né? Essa moeda tá de brinquedo with us, ô, Alanius. Tá de brinquedo with me, cara? É foda, velho. Vamos lá dar aquela valsada, porque a gente fica sussa depois, né? Ah, ela valsou, valsou. Valsou. Tudo valsado. Tudo valsadinho já. Ô, Scorpio, tá bom. Chega de meditar, mano. E ó. Você não medita, Scorpio. Você só pensa na sua vingança. Você esqueceu? Ele está meditando sobre a vingança. Exato, né, velho? Ele senta, fechou, ele fala, vamos matar aquele filho da puta. Você é lindo. Quem é você? Ó, ó. Olha. Ó, esse Scorpio é um safado, mano. Ai, você é bonita. Quem é você? Tipo, a mulher acabou de tacar um leque na sua cara, praticamente. Ele fez você voar e você está chamando ela de bonita. Você deveria estar nos ajudando. Ah, agora a gente vai bater na você? Ai. Opa, errei. Nossa senhora, Alanius. Tadinha da moça, velho. Maria da Fema. Ah, mano. Chega aí. Nossa senhora. A gente está subindo os pilares. Ué, ela até bugou, mano. Você viu ali? É? A Larine, ó. Nossa, pensa na mulher que apanhou bonita aqui agora. Ah, isso não é over, mortal. Aham. Aham, tá bom, viu? Vai lá, vai lá. Corre pra sua mãe. Corre pra sua mãe, corre. Fala isso com a gente quando você não estiver usando esse fio dental seu aí. O que o Raider falou ali? Tipo assim, ó, então. Vocês estão de sacanagem comigo, né, mano? Vocês deixaram a mulher fugir. Vai lá, pega ela lá, anda. Agora nós vamos enfrentar as três garotinhas. Agora o bicho pega. Tem que prender as duas, não é? É, você prende as duas, aí bate... Acho que na Kitana mesmo, sei lá, não lembro. Não, a gente bate em todo mundo. É, bate em todo mundo, tá tranquilo, tá suça. Que isso, hein, Scorpion? Era só você teleportar e tava certo. É, é. Tem que olhar pro leque e falar, oi? Não, e pior que era só o Scorpion pelo menos se teleportar e já era. O Sub-Zero podia fazer uma ponte de gelo. Exatamente. Mas como é nenhum dos dois, né? São cosplays, entendeu? É, é. Cosplayer. Cosplayer. Foda, cosplayer. O Kung Lao podia teleportar. Ali, ali. Ali. O Ken com uma tocha e o Kung Lao com gelo seco, mano. Ah, mano. O pessoal aí do vídeo deve estar lembrando da morte horrível que a Jade tem aí, né? Horrível ou bonita, né? Não sei. Depende da interpretação. Horrível ou salvadora, aquele que o Scorpion tomou na boca ali. É. O que é isso, mano? Fica liberando a menina, velho. Vem só vocês aqui, ó. Um a um aí, ó. Tem dois aqui de nós. Vem dois de vocês, velho. Pronto. Então vem apanhar, então. Vem todo mundo apanhar. Toma, socão. Ih! Oh, strike! Ah, tá. A gente tem que prender a Kitana. E tomar cuidado pra eles não libertarem ela ali depois. Ai, ô Milena. Faz com esse roupa seu aí, mano. Au! Ó a Jade, ó. Ó a Jade com o D2. Ó a Jade com o D2, ó. Au! Boa. Vai pra lá, Kitania. Vai pra lá. Fica aí. Agora a gente não pode deixar as negociais ali. É aí. Não vai, não. Opa, tropeçou no meu pé Ah, minha cordinha não pegou Não é só você que tem não, viu, filha Toma Que massacre, mano Nossa Nú, mas nós batemos demais nessas meninas Olha o escorpião salvando o Kitano, que lindo Só faltava o escorpião Barra ali o Kitano e fala É muita informação errada, cara Nossa, senhor, que roubo, mano Você me counterou no ar, assim mesmo? Malandro Toma, prendemos a Milena Prendemos as duas, e aí? Beleza, passamos de fase É Vou ficar brincando com ela aqui, vou tacar a cordinha Toma Ah, soltou aqui, ó Escapou ali Olha, ela teleportou, mano Safada Pilantra Olha que roubadeira Vem cá Vem cá, filhota Vem cá, garota Beleza A gente mais uma Opa, desculpa Alanis roubando, roubando meu combo, mano Esse Alanis ficou roubando meu combo, velho Toma Tomou teleporte também, no meio da cara Ai Ela dá counter, velho Bate ele aqui, não Ai, vem cá Filha Para com esse teleporte roubado aí, mandar você Ai Olha pra você ver Caça, fada Caça, fada Oi Ei, ei Oi, Jard Tome Tome Ah, que delícia Nossa, mano Isso é muito agressivo, velho O olho, velho Exame oftalmológico ali, bonito, Scorpion Deixa eu te ajudar Obrigado Ai Quem é você? Eu sou o Kang Eu venho do Reino do Terra Que mentira, mano Isso é Kulao Nós estamos aqui para parar o Shang Tsung de atacar a Terra Shang Tsung? Isso não é o Shang Tsung Não é o Shang Tsung? Oh, mano Mano Não tá perdendo, ó Malena Eu, eu acho Eles poderiam ter feito a coisa de uma forma É que a Malena morresse, e não a A Jade, né É verdade Jade, cara Você matou ela Ela era meu melhor amigo Não, minha filha Foi um exame oftalmológico Ela tava com infecção na pupila Não me atreve Eu deveria destruir você por matar Jade. Ela tentou nos matar. Tenta aí, filha. Você deveria destruir vocês. Tenta aí. Tenta aí. Nem você possuída você conseguiu bater na gente. Você acha que o ser normal você vai conseguir? Apanhando até agora. Deixe-me ir. Explique-se. Jade era o melhor amigo de Kitana. Até Jade foi forçada por Shao Kahn A boquinha dela por trás da vendinha ali. Você viu? Da hora. Não, não, não. Fala com ela de novo, ela vai te responder. Tipo assim, eu não culpo você Jade por ter feito isso e tal. Ela vai te responder. Pô, Kung Lao, você não sabe quem que é o Reptile, mano? Que absurdo, véi. Você viu ele? Who? Quem? O Kung Lao tá tipo... Hã? O quê? Cheguei agora aqui, filha. Você participou dos outros torneios aí, cara. Como é que você não sabe quem que é o Reptile, véi? Que absurdo. Vou falar com a Ed Boon poder tirar do próximo jogo que você vai ver. Eu não posso deixar ela escapar. Ah, mas no torneio anterior não tinha Reptile, não, véi. Fala que seja, véi. Eu não fiz o código lá pra enfrentar ele embaixo da ponte. Vai, gente. Para de ficar um olhando pro outro aí, ficar balançando e vai embora logo, hein. Deixa esse corpo apodrecendo aí. Conchi já já pega ela. Opa. Agora nós ganhamos o socão. É um relâmpago nos caras e os caras ficam mais fortes. Porque é assim que funciona. É, mano. Agora a gente tem que... Ao ficar um relâmpago em você, você fica mais forte. Exatamente, cara. Quando o Raiden tá com um relâmpago, você pode saber que vem coisa boa. Deixa só ver se tem bolinha verde pra cá. Boa, boa, é. Tem que pegar umas bolinhas aqui no cantinho pra gente ganhar mais um XPzinho. Que é bom, né. Agora a gente chega lá na estatuazinha, dá uma valsada e a gente encerra por aqui hoje esse videozinho. Que é agora a próxima parada. E a florestinha é muito louca lá pra gente poder encontrar o Reptúlio. Reptúlio. Será que o Raiden aparece? Ah, não sempre, né. Ah, é. Sério? Sério mesmo que você descobriu isso? Como? Ah. Ah. Tá. Então se a gente matar os assassinos do Shang Tsung, a gente enfraquece o cara. Isso. Certo. A gente enfraquece o cara lá e a magia que ele usou pra... Certo. O que eu acho é que, na verdade, quando a gente vai matando os outros, o cara vai absorvendo as almas pra ficar mais forte. Pois é. Onde está a Kitana? Ele não se preocupa com. A Kitana ainda está regalando. Olha o Liu Kang barra Scorpion preocupado com a Kitana, hein. O Raiden fala tipo, pô, não precisa se preocupar com ela não. Você não acabou de falar que a gente tinha que ir atrás dela porque ela é uma aliada valiosa, porra? Agora tem que preocupar mais? Olha, a Kitana é uma aliada valiosa. Tudo bem, onde ela tá? Não precisa se preocupar. Mas onde é que eu vou achar? Deixa pra lá. Sabe qual era o intuito do Raiden? Fazer assim, ó gente, o negócio era só vocês baterem nela. Só isso, acabou. Aí ó, vamos dar uma valsada aqui agora. Isso aí, meus amigos. Dá aquela valsadinha aqui pra gente poder fechar este videozinho de hoje. Beleza. Show de bola. E é isso daí, meus amigos. A gente vai ficando por aqui. A nossa próxima parada, Alanios, é na Floresta Viva. Bora. Vamos lá ver o que é esse tal de Reptile aí que eu não conheci no primeiro jogo. Não fiz o código lá. Exato, cara. Então galera, comentem aqui embaixo novamente. O que vocês acharam do videozinho aí. Deixa o seu likezinho também. Se vocês estão curtindo, cara. Se querem que a gente continue. Esses vídeos tem que dar bom, mano. Então, ajudem a gente aí. Compartilha com a galera, com os amigos e tal. Pra gente poder continuar essa sériezinha de gameplay aqui. Que tá muito da hora. E que a gente deve trazer também em lives aí. Provavelmente jogando com Liu Kang e Kung Lao. Já que a gente tá jogando com Scorpion Sub-Zero por aqui. Vamos ver direitinho. Deixa suas opiniões aqui, como eu já disse. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Se eu dou uma olhada pro pin esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.